Aí DJ Rariel, Rariel seu louco, aqui na Voib semestral fechadasso com o DJ Rariel, DJ Linho Aí DJ Linho, aí DJ Rariel, cuidado Zé, cuidado, os pés de pano tá na área, os caras tá lá ali com o véu Cuida um rolê no baile com a bolachinha que eu tô pegando, e bati de frente com os pés de pano Os caras é para ali que fica só, e cuidado, os caras é para ali que fica só, e cuidado De olho na bolachinha que eu tô pegando, a bolachinha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé, com os pés de pano Mas a bolacha é zero, só pode ficar olhando Cuidado Zé com os pés de pano 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 Cuidado Zé, cuidado Aí DJ Hariel, Hariel seu louco, aqui na Voib semestral fechadasso com o DJ Hariel, Aí DJ Hariel, cuidado Zé, cuidado, os pés de pano tá na área, os cara é tararico mesmo, Cuida um rolê no baile com a bolachinha que eu tô pegando, e bati de frente com os pés de pano, os cara é tararico e fica só de cuidado, de olho na bolachinha que eu tô pegando, de olho na bolachinha que eu tô pegando, a bolachinha é zero, só pode ficar olhando, Cuidado Zé, com os pés de pano, mas a bolachinha é zero, só pode ficar olhando, Cuidado Zé, com os pés de pano, cuidado Zé, com os pés de pano, cuidado Zé, com os pés de pano, Tchau, 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 tchau.